Fala galera, Davi Mota aqui. Vou fazer um vídeo atualizado com o som dessas tech sounds. Eu fiz um vídeo review comparando as duas no começo de 2015. Eu estou com essas duas tech sounds desde 2014. No começo de 2015 eu fiz esse comparativo das duas. São duas, 2 de 10, mas essa de cima não tem o drive, só 2 de 10 sem drive. E a de baixo aqui é uma 2 de 10 com drive. Por conta do drive, essa de baixo tem 12 centímetros a mais de altura do que a de cima. Eu vou deixar a ficha técnica delas aí na descrição do vídeo, para quem quiser fazer o comparativo melhor. E na época eu só tinha um gravador digital aqui, que foi como eu fiz esse registro desse comparativo. E aí agora, 5 anos depois, estou fazendo outro. Vou usar um microfone de voz mesmo, aqui na boca do falante, bem no meio, entre a borda e o centro do falante. Tanto na de baixo quanto na de cima. Estou usando aqui o cabeçote Borne Nano Pro 150. E vou fazer esse comparativo, esse teste com um baixo ativo de 5 cordas e um jazz bass passivo. É só para ter o comparativo desses dois modelos. Beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí nos comentários. E vou deixar também o link aí embaixo do vídeo que eu fiz desse comparativo em 2015. Beleza? Então, vamos ao som dessas duas caixas aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto